Tudo bom, turma? Hoje eu vou começar a fazer uma série de vídeos, uma série que eu já devia ter começado há alguns anos, inclusive, que eu vou responder as suas dúvidas através de vídeos, tá bom, turma? Dúvidas que vocês mandam no comentário, no e-mail, eu vou pegar uns antigos também que são bem interessantes. E vou dar um pitaco, tá? É uma nova série, série de pitacos. Pitaco porque pela internet o que a gente pode fazer é isso, né? Vou dar um pitaco aí, pensar um pouquinho sobre o problema, mas sem estar com equipamento aqui na bancada é impossível a gente dar um diagnóstico preciso. Então vou falar o que eu faria, pelo menos em primeiro momento, né? Ou alguns testes que eu faria para identificar o problema e, de repente, até mesmo saná-lo, tá bom, turma? E lembrando que sempre a responsabilidade é sua, né? De mexer no equipamento. Lembrando que se você não tiver nenhuma experiência, você pode destruir a sua televisão irremediavelmente. Ou então pode tornar o conserto muito mais caro. Então leve sempre isso em consideração. E também sempre trabalhar com a televisão fora da tomada, né? Evitar choque, cuidar do cultuo para não quebrar essas coisas, né? Então, assim, considere, se você não tem muita habilidade, considere levar para um técnico, tá bom, turma? Mas se você é um entusiasta e quer encarar esse turma-unha, né? Vamos lá, que eu estou aqui disponível para ajudar, sim, tá bom? Então vamos lá. A dúvida escolhida foi do Fausto Cândido. Bom dia, meu caro amigo. Parabéns pelo vídeo. Valeu, obrigado, hein, Fausto. A minha TV é igualzinha a essa e está queimando o R333. Poderia dar uma dica de qual componente trocar? Obrigado. Ele falou isso no vídeo da TV sempre 1022. É um bem clássico, né? Tem muita gente que tem, gosta para videogame. É uma TV bonita, confiável e portátil, né? Você pode levar para onde você quiser. Então é uma televisão muito interessante, cara. Muito interessante, muito bom. Até nos dias atuais, né? Mas vamos ver qual é o defeito aqui, né? Eu já peguei aqui o esqueminha. Sempre ter o esquema na mão é importante, tá? O esquema aqui da TV 1022, né? O chassi 10. Acredito que seja dessa TV que você esteja falando, tá? Mas as Toshiba geralmente é bem... Esquemas são bem parecidos, tá? Pelo menos no vertical. E vamos aqui pensar um pouquinho, né? As coisas que poderiam estar dando problema aqui na sua TV. Bom, o resistor que foi alegado que está queimando é esse R333 de 1,8 ohm de 3 watts. Ou seja, um resistor grande, né? De potência. E para ele queimar, você tem que estar puxando uma corrente bem alta. E geralmente corrente bem alta são componentes de potência que dão problema. Estão circuitos integrados, resistores... Perdão. Transistores grandes, coisas desse tipo, tá? De capacitor, assim, geralmente vai puxar tanta corrente se ele entrar em curto. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai seguir a linha do resistor, ver o que está pendurado nele, tá? Já pendurado é um termo que os técnicos usam, né? Os técnicos que usamos para dizer que alguma coisa está ligada eletronicamente em outra. Então, o que está pendurado nesse resistor, o que está ligado eletronicamente nele, né? Quais são os circuitos e componentes. Bom, pegando aqui, ó, o R333, antes dele tem o flyback. Depois dele a gente tem um diodo. Um D302, aqui no caso, né? Continuando, a gente tem um capacitorzinho, C310. Aqui para cima, ele tem alguma ligação, mas não vai ser importante para a gente aqui, tá? Ele cai aqui no resistor. Deve ser alguma alimentação aqui para cima. Esse problema, uma coisa interessante que ajuda também a gente nos diagnósticos, é que a nomenclatura dos resistores, dos componentes em geral, eles nos ajudam a saber em que circuito o componente se encontra, né? Qual a função do circuito. E tá vendo que o resistor, ele é R333. Ele começa, ele é do grupo 3, porque ele começa na dezena dos 300, né? Esse diodo também, ó, D302. Ele tá na dezena, na centena dos 3, né? No 300. Geralmente, isso não é norma, não é nada, não é obrigatório. Mas, geralmente, esse primeiro número tá associado à função do circuito em que o componente está. Então, por exemplo, geralmente o grupo 3, que nesse R333, tá ligado ao vertical. O 8, geralmente, tá ligado à fonte. O 4 é horizontal, enfim, né? Não é... você não pode levar ferro e fogo, mas é um indício. Então, você vê assim, o 300 deve ser do vertical. Então, vamos continuar seguindo, vamos ver se isso faz sentido. O que a gente vai ver aqui agora, né? Então, ó, a gente segue aqui a linha dele, ó. Tem esse resistor. Tem algumas coisinhas penduradas aqui. Mas lembra que a gente falou? Pra tá queimando o resistor, tem que ser alguma coisa grande. Tem que ser um componente grande. Ó, a gente consegue... Vem seguindo aqui, ele tá até enegritado. Tem que ser negritado aqui, ó, também não. Que é a alimentação. Aí, ele sobe aqui pra cima e entra aqui na alimentação de quem? Da saída vertical. Aqui, ali escrito aqui, a saída vertical. O saída vertical, se ele tiver queimado, sim, ele pode puxar muita corrente da sua fonte. Ele vai queimar lá o resistor. É perfeitamente possível isso acontecer. Inclusive, o resistor tá lá exatamente isso pra isso. Quando dá um problema muito ruim aqui no seu... É, a saída vertical, ele vai puxar muita corrente pra não danificar outras partes da televisão. Tem um resistor no meio do caminho que vai queimar. Então, ele protege o seu circuito, tá? Outra forma de você verificar também... Às vezes, não vem escrito sair da vertical. Geralmente vem, mas às vezes pode não vir. Então, você vê aqui que se a bobina defletora, né? A defletora do vertical tá ligada. Ó, aqui a gente tem aqui o alt. Tá vendo o alt? No pino 2. Então, aqui em algum lugar, ó. Aqui não é. Vem pra cá, então. Tá ligada a bobina defletora do vertical. Aqui, ó. Bobina vertical. Então, a gente já identificou que, sim, com certeza, esse aqui é o vertical. Mesmo se ele não tivesse escrito, tá? E você pode ver, ó. Aqui é 301, né? R301. É sempre do grupo 300, ó. 314. Então, é sim uma... É... Uma forma de... Essa TV aqui é uma forma de identificar o componente pelo grupo do vertical, que ele começa com 3, né? Tá no... Entre 300 e 399. Bom, como tá queimando o resistor lá, a probabilidade de ser o CI é muito grande. Você poderia simplesmente desconectar aqui o pino 6 e ver se ele continua... Trocar o resistor e ver se ele continua queimando. Ou então, tirar aqui o pino 6, trocar o resistor e verificar essa tensão de alimentação, que é 27 volts, tá? Mas o que eu faria aqui? Como a probabilidade de ser o CI é muito grande, eu já tiraria logo o CI de cara aqui e faria os testes sem o circuito integrado, tá? Porque a probabilidade... Esse é um caso muito comum, tá? Nessa TV, de dar problema no CC e queimar o resistor. Então, a probabilidade de ser ele é muito grande. Vale a pena a gente já tirar ele direto. Até mesmo porque um... Curto-circuito, por exemplo, entre o... Sei lá, um pino aqui da saída, aqui, ó. E um outro pino aqui, o pump-up aqui, o 7, alguma coisa assim. Ou a entrada, alguma coisa, né? Na entrada, talvez não. Mas aqui no drive, por exemplo. Ele poderia também queimar o resistor. Então, mesmo você desconectando o pino 6, você não tem muitas 100% de garantia que isso vai eliminar o problema, né? Do circuito. Então, tira ele logo de uma vez, a probabilidade de ser ele é grande. E vamos fazer um teste, né? Porque pra gente ter uma ideia, né? De não sair trocando assim logo de cara, é sempre bom fazer uns testes rápidos, né? E também pra mais ter certeza que é o componente. Às vezes você não tem componente na bancada, né? E você precisa comprar. Então, é interessante você ter uma confirmação. Então, como que a gente faria isso? Tira ele do circuito. A gente pode medir. A gente vai medir esse diodo. A gente pode até medir antes de tirar ele. A gente pode medir antes ou depois. Mas é difícil ser o diodo, tá? Um problema nele. De repente, ele pode estar em curto. E aí queima o CI lá. E aí ele vai queimar o resistor também. Então, sempre dá problema nesse resistor aqui e fica de orelha em pé, tá? Troca esse diodinho. Ah, perdão. Mede esse diodinho. Difícil dele estar ruim. Dá uma olhada também nesse outro diodo T301 aqui, tá? E é interessante você verificar se o curto tem curto aqui, mesmo depois de tirar o circuito integrado. Mas não tem muita coisa pendurada aqui, não é importante. Porque aqui você já tem um resistor, tá vendo, de 39K, então ele vai isolar o seu curto-circuito. Mesmo que você tenha um curto-circuito aqui, você não vai medir curto-circuito aqui, por causa desse resistor ele tá isolando. Tem uma resistência de 39K entre eles, né? A menos que você tenha um curto nessa outra parte do circuito, tá? Mas a gente não tá levando em consideração isso. Até mesmo porque se você tiver um curto-circuito aqui desse lado, você tem um problema muito mais grave na sua TV. E aí a gente deixa isso pra mais tarde, se for o caso. Mas não deve ser não. E outra, se você medir aqui também, sempre curto-circuito, tô falando aqui, curto-circuito com terra, tá, turma? E você não vai conseguir, vale também mencionar, né, pra quem tá iniciando, que você não consegue medir um resistor com ele na placa. Porque você mede a resistência do circuito inteiro. Então você tá medindo aqui, na verdade você tá medindo esse resistor também. Esses outros resistores que tem pra cá, pendurado, você sempre mede uma resistência equivalente. Acontece de, às vezes, essa resistência equivalente ser muito alta. Então você consegue, às vezes até você consegue medir 39K aqui, mas assim, você não pode confiar muito nessa medida. Sempre você tem que tirar ele do circuito pra medir. Você pode ter uma base, né, de repente você mede aqui, deu, sei lá, 2K, você pode desconfiar. Então, assim, não leva muito ferro e fogo nessas medidas, tá, de resistência com o resistor, no caso, no circuito, tá. Só pra quem tá mais iniciando essa dica aí, tá. Bom, então, só recapitulando, que a gente já devaniou muito aqui, né, tiramos o circuito integrado da jogada, medimos esse diodo aqui, medimos esse outro diodo, supondo que eles estejam bons, se ele estiver ruim, curto, né, ruim em fuga, a gente troca. Fuga seria, você mede, pega ali um multímetro de escala de diodo, você pode medir na placa mesmo, tá. E, se você medir com um ponteiro negativo desse lado, e o positivo desse lado, você tem que ter uma resistência muito grande, ou então o seu multímetro tem que marcar infinito. Se for escala de diodo, ele vai marcar infinito, ele vai ficar, ele não vai medir nada, né. E você coloca o negativo aqui, e o positivo aqui, ele tem que dar uma medida em 700, então, no máximo, 600, tá. Se estiver mais baixo que isso, o seu diodo deve estar com problemas. Às vezes você tira ele da placa e mede, fora da placa também, pra ter certeza. Mas provavelmente esse seu diodo vai estar bom, tá. O seu problema deve ser o circuito integrado, que é uma coisa que dá mesmo problema nessas TVs e queima mesmo esse resistor. Só que antes de você colocar um outro resistor lá, perdão, um outro circuito integrado lá, você vai trocar sem medir, tá, não vamos fazer economia boba, gente, tá, não vamos fazer economia boba. Troca esse capacitor aqui, que deve custar aí 50 centavos, um real, tá, e vamos pôr um real. E você também vai trocar, sem medir, esse outro capacitor aqui, ó. C308 de 100 por 35, esse aqui é uns 50 centavos. E por quê? Você queimou o seu CI e você mantém esses capacitores a brincar com fogo, gente, porque o circuito vertical, ele não leva desaforo, ele queima mesmo, tá, turma, ele queima. E esses dois capacitores, esse cara aqui e o de filtro, se eles estiverem ruim, se eles estiverem secos, né, não estiverem com a sua capacitância legal, ele vai prejudicar o seu CI e ele pode queimar, sim, o seu circuito integrado, com grandes chances, tá. Esse cara aqui, tanto esse quanto o outro, mas esse cara aqui, também é muito fácil de dar problema nesse capacitor, é muito, muito fácil. Ele começa dando linhas de retraço, até que chega uma hora que ele vai forçar o seu, a sua saída do vertical vai queimar, tá. Então, você fez essa verência, então, mas, assim, é isso que você tem que fazer. Tira esse circuito daqui, antes de colocar o novo, você mede aqui pra ver se tem 27 volts, porque é sempre bom, né, a gente mexeu no circuito, mediu, é sempre bom medir aqui se tem 27 volts, você pode achar alguma coisa entre 25 e 29 volts, não é nenhum drama, tá, 10% a mais ou a menos, não tem problema. Então, é, só recapitulando, tira esse CI, verifique esse diodo, verifique esse outro diodo, 301, troca o seu resistor, é, e é importante você trocar o resistor por 1.8 por 3 watts, tá, depende se você não achar 1.8, você pode pôr 1.2 também, não tem problema, mas 3 watts é importante, tá. E também é recomendado você pôr 1 de 2.2, 1.5 você pode ter uma corrente maior aqui, né, mas como ele é função mais de resistência, não tem tanto de proteção, não tem tanto problema se pôr 1.5 ou 2.2 se você não achar o de 1.8, tá. Então, você tirou o CI, verificou os diodos, trocou esse cara, mede a tensão aqui. Deu 27 volts, legal, você vai trocar esse capacitor, vai trocar esse outro capacitor aqui, você pode medir de novo pra ver se continua com 27 volts, né, é sempre bom, principalmente quando a gente tá começando. Troca esse circuito integrado, que é o TA8403K, tem alguns equivalentes que servem também, eu não lembro de cabeça, mas tem uns equivalentes que servem aqui. E se você for mais rigoroso e tal, não é obrigatório, mas é bom você trocar esse C306 e C305 aqui, tá. É baratinho também, esse C306 talvez seja um pouco mais caro, uns 1, 2 reais. Mas esse aqui é bem baratinho, é coisa de 50 centavos. E você vai ter um circuito, um conserto muito mais confiável, com uma manutenção preventiva, né, porque o seu circuito vertical já tá dando problema, então a gente nunca sabe exatamente qual que pode ser o defeito real, né. O defeito real não, o que pode estar contribuindo efetivamente pro problema do vertical. Lembrando que o vertical é um circuito sensível, tá. Tá muito problema. Se você quiser dar uma medidinha aqui na bobina vertical, vai dar alguma coisa entre 4 e 8 ohms, 10 ohms, né. Não pode estar aberto, mas também se ela estiver aberta, você vai perceber quando você trocar, ele não vai queimar o seu circuito, sua saída vertical se estiver aberto, ou com algum problema. Então é só uma verificação de rotina. Eu gosto de colocar pra vocês essas verificações a mais, né, porque é sempre, primeiro, um aprendizado, e outra que você vai tornando o seu conhecimento maior e os seus reparos muito mais confiáveis, cara. Eu dou muita importância pra confiabilidade dos reparos, não é só aquele caso de igual funcionou, beleza, né. Sempre a gente tenta fazer o maior número de verificações possível, tá. Mas é isso daí, tá, turma. Então não tem muito mais o que falar. A única coisa que eu posso falar é que se continuar queimando esse cara aqui, aí a gente tem que fazer uma pesquisa muito mais ampla, tá. Mas a gente teria que começar a desconfiar já do flyback e tal, e é uma coisa já bem mais improvável, tá. Provavelmente você vai fazer a troca do seu circuito integrado e ele vai funcionar, tá bom. Bom, já falei muito, delonguei demais, tá, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. Diga se vocês gostam desses vídeos de dúvidas. Se vocês gostaram do formato, se tem alguma coisa que vocês preferem que mude aí nos vídeos, né. E até o próximo vídeo, tá bom, turminha? Valeu, obrigado.